Olá, boa noite. A TV Verdes Mares realiza a partir de agora o debate entre os candidatos ao governo do Estado do Ceará. Vamos ouvir os planos de governo e as propostas de cada um. Tudo para ajudar na hora do seu voto. Vamos apresentar os candidatos. É o Mano de Freitas, do PT, Capitão Wagner, do União Brasil, e Roberto Cláudio, do PDT. A posição dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio, junto aos representantes da campanha de cada um. Agora vamos conferir as regras deste debate. O debate será dividido em quatro blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de tema livre. Os candidatos perguntam sobre o que quiserem. No segundo e no quarto blocos, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, dois minutos para a resposta, um minuto e meio para a réplica e um minuto para a tréplica. Em todos os blocos, cada candidato fará uma pergunta e responderá a outra. Ao final do quarto bloco, os candidatos terão um minuto e meio para as considerações finais. Pelas regras do debate, não serão permitidas ofensas pessoais. Se um candidato citar um adversário de modo ofensivo, o candidato ofendido poderá pedir direito de resposta. Para isso, deverá levantar a mão fazendo o pedido. Ele vai ser avaliado por mim com a ajuda da nossa produção e de advogados. Caso concedido, o candidato ofendido vai ter direito a um minuto para a defesa. Esse direito de resposta se limita a ofensas no campo moral. Não há avaliações negativas sobre proposta de governo ou desempenho administrativo. Os candidatos também não podem exibir para a câmera qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que escrito à mão. Lembrando que este debate também está sendo transmitido pelo G1 Ceará, o portal de notícias da TV Verdes Mares. Então, vamos começar. O primeiro bloco é de tema livre. Quem começa de acordo com o sorteio é o candidato Roberto Cláudio, do PDT. Candidato, quem o senhor escolhe, então, para fazer a primeira pergunta? Boa noite, Thaís. Boa noite, candidatos. Boa noite, Ceará. Escolheu, Elmano. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Elmano, quem tem câncer tem pressa. Infelizmente, existem aqui no Ceará longas filhas de espera para diagnóstico, o que é pior, para tratamento. Isso pode definir o destino de uma vida. Quem é irmão do interior vive uma situação ainda pior. Essa espera é mais longa. E quando vem para cá, quando consegue o tratamento, além da dor da doença, do sofrimento da doença e do tratamento, tem a solidão da alma. Por isso, eu quero fazer cinco hospitais regionais do câncer. Qual é a sua proposta para a área? Eu quero primeiro agradecer a pergunta, mas quero inicialmente saudar a Thaís, ao sistema Verdes Mares, saudar os candidatos e saudar de maneira muito especial a você, a minha amiga, meu amigo cearense, a que nos acompanha. Quero agradecer o carinho que você tem nos recebido, eu, o senador Camilo, a nossa caravana do 13 pelo Ceará inteiro. E eu considero muito importante o tema aqui perguntado, porque nós temos casos crescentes de câncer no estado do Ceará. E nós estamos num processo de interiorização do sistema de saúde público do estado, no nosso caso. Nós construímos um hospital regional lá no Cariri, nós construímos um hospital regional em Sobral, um hospital regional em Kixeramubim, o governador Camilo fez e concluiu o hospital do Vado de Jaguaribe, e nós estamos fazendo o maior hospital público do estado, o hospital da OES com 655 leitos. E eu quero construir mais três hospitais polos regionais, o hospital do Centro-Sul, o hospital polo regional do Crateus e Amunso e o hospital polo regional do Maciço de Baturité. Esses hospitais regionais, eu quero levar ao tratamento do câncer. Portanto, eu quero aproximar o nosso atendimento. O nosso projeto é que, além do tratamento do câncer, nesses hospitais regionais, todos os casos de saúde, pelo menos 90% dos problemas de saúde no Ceará, eles sejam resolvidos na sua região, na região que você reside. Porque nós queremos uma saúde que abraça o nosso povo com tratamento humanizado. Assim como nós queremos fazer um grande trabalho para zerar a fila de cirurgia, numa parceria com o setor privado e utilizando toda a nossa capacidade do setor público. E abrir as policlínicas no final de semana. Para que você que não pode ir na semana e fazer algum exame, você possa ter seu atendimento no fim de semana. Mas o tratamento do câncer, o meu projeto, é nós utilizar uma estrutura que já temos. A estrutura dos hospitais regionais das nossas regiões. E é nesses hospitais que eu quero colocar o tratamento do câncer para você e para a sua família. Como cidadão e médico que sou, eu tenho ouvido muitas histórias angustiantes de esperas que acabam com morte. Infelizmente, a si mesmo, nesse estado do Ceará. Eu não quero ser um governador médico em vão. Eu quero fazer desse Ceará exemplo para a saúde pública brasileira. Há um tempo atrás, dizia-se isso da educação. Muita gente desconfiou e a gente conseguiu. Com competência, experiência, amor e dor do sofrimento do povo no peito, vai ser possível fazer cinco hospitais regionais do câncer. Para dar eficiência, já integrados aos hospitais regionais, com unidade de quimioterapia, de radioterapia, de pequenos procedimentos cirúrgicos, leitos de internação, cuidar da dignidade, aliviar a dor, dar o direito à cura e aliviar o sofrimento da alma. Essa é uma doença que, como eu disse, além do risco da vida, traz depressão, traz angústia, traz sofrimento. E precisa ser uma prioridade. E ela vai estar dentro de um contexto. Eu estabeleci uma meta, que é o Cuida Ceará, para ser cobrado. Eu quero que em qualquer equipamento de saúde do estado, ao paciente ter o diagnóstico, ele leve no máximo 60 dias para iniciar o tratamento. Isso é fazer saúde. É importante construir, mas é importante equipar, contratar profissionais e cuidar da alma e do sofrimento da gente. E é isso que eu quero fazer, se você me der a chance de ser um governador médico, para cuidar bem da saúde pública cearense. Nós temos o mesmo sentido, garantir a você o tratamento do câncer no interior. Mas propostas diferentes. A proposta do candidato Alberto Claudio é fazer os cinco hospitais. Eu quero aproveitar a estrutura que já tem. Eu quero utilizar os hospitais regionais, que você conhece, do Vale do Jaguaribe, do Cariri, de Sobral, de Kixeramubim. Eu quero colocar nesses hospitais, que já estão construídos. Eu quero colocar nele o tratamento do câncer perto, para que você não tenha mais que vir até Fortaleza. É assim que eu quero fazer, sabendo o que foi feito nesses sete anos e meio, e iniciado pelo governador Cid, na construção dos hospitais regionais. Eu quero aproveitar tudo o que foi feito, e eu sei o que ainda falta fazer. Falta fazer o tratamento do câncer nesses hospitais regionais. Falta levar outras especialidades. É assim que eu quero, para que a gente possa avançar e ter uma saúde mais perto de você. Volto a dizer, eu quero que 90% dos casos de saúde sejam resolvidos na sua região, porque isso é muito importante para a sua saúde e da sua família. Bom, pelas regras do debate, o candidato é o Mano de Freitas. Agora faz a segunda pergunta para o candidato Capitão Wagner. O senhor tem 30 segundos. Candidato Capitão Wagner, no último período, nosso povo tem sofrido muito com o governo do Capitão Bolsonaro, que o nosso povo ficou mais pobre. O seu candidato a presidente e o seu presidente deixou o nosso povo numa situação muito difícil de vida. Por isso eu quero, na região metropolitana de Fortaleza, garantir o vai e vem livre. Qualquer uma das cidades da região metropolitana de Fortaleza virá a Fortaleza e voltará sem pagar nada. De graça. Eu queria a sua opinião sobre essa nossa proposta que beneficia o nosso povo. Candidato é o Mano, calma, não precisa de estresse, na cadeira de governador não cabe o ódio. Eu queria saudar os cearenses que nos assistem nesse momento, saudar o Sistema Verdes Mares, saudar aqui a Thaís, saudar os candidatos, saudar as pessoas com deficiência, mais uma vez, o meu sinal de Libras, saudar as pessoas que não podem me ver nesse momento com minha autodescrição, capitão Wagner, aqui no centro da sua tela, com 1,78m, cabelo preto, pele branca, terno azul, calça jeans e sapato preto. Respondendo ao questionamento do candidato, que insiste em fugir do debate local para ir para o debate nacional, eu estou preocupado é com o cearense. O cearense hoje passa por um grande problema de segurança alimentar, candidato. E é sobre o Ceará que nós estamos aqui para debater. Nós não somos candidatos a presidente, nós somos candidatos ao governo do Estado do Ceará. Ficar utilizando uma escora de um padrinho, ficar utilizando uma escora de alguém que possa lhe apoiar, lembrando que o padrinho está na campanha, mas passada a campanha, se nós tivermos um governador fraco, quem vai sofrer é o cearense. No nosso programa, sem dúvida nenhuma, a gente vai utilizar melhor os recursos do FECOP para matar a fome do cearense, que viu nos últimos anos utilizarem recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para comprar helicóptero, é por conta disso que não tem dinheiro para matar a sua fome. Acho que vocês assistiram aquela cena lamentável de quatro mãezinhas no caminhão do lixo, brigando por um resto de alimento para levar para casa para matar a fome dessas pessoas. Isso aconteceu aqui no Ceará. A política de segurança alimentar não funciona no Ceará. Por quê? Porque nós temos um governo onde o governador vive numa mansão com 100 funcionários para cuidar dele e ao lado do Palácio, a comunidade do Campo da América passa fome, passa desemprego, é dominada pelo crime organizado. Está na hora da gente debater o Estado de Ceará e esquecer um pouquinho o cenário nacional, porque a eleição nacional vai ser decidida pelo cearense. O cearense vai escolher o presidente que ele quiser, o governador que ele quiser, o senador que ele quiser. O cearense é livre. Eu perguntei sobre passagem gratuita da região metropolitana de Fortaleza para Fortaleza e voltar de graça. Ele não respondeu. Ele pede calma, acho que a gente tem que usar calma para ele, parece que está muito nervoso com o nosso crescimento na pesquisa. Olha, nós precisamos garantir que você que mora em Pacatuba, que você que mora em Maracanau, que você que mora em Calcaia, você venha para Fortaleza e volte de graça. Você, às vezes, está precisando de um emprego. Esse emprego está em Fortaleza, você não tem o dinheiro do antes para vir aqui, para de repente conseguir essa vaga de emprego. Mas eu preciso dizer que foi o presidente que ele apoiou e apoia novamente, que fez você perder o emprego, que fez voltar a fome. Porque antes do Bolsonaro, o país não estava no mapa da fome. Foi ele que fez voltar para o mapa da fome. O presidente Bolsonaro não é presidente na lua, ele é presidente no Brasil, portanto, também do cearense. E a vida do povo brasileiro e do povo cearense piorou muito. Eu quero dizer ao candidato Wagner que nós temos que ter um alinhamento, porque é evidente que eu quero ser governador para fazer ainda mais. Por isso que eu quero lhe garantir a passagem gratuita. Por isso que eu quero garantir emprego. Por isso que eu quero garantir política habitacional. Eu quero fazer 40 mil unidades habitacionais. O presidente dele acabou Minha Casa Minha Vida. Por isso que eu quero o Lula, para ter Minha Casa Minha Vida, para fazer casa para você que não tem onde morar. Por isso nós temos que ter essa união de forças, um alinhamento de projetos para fazer mais, para quem mais precisa. Cearense, perceba o desespero do adversário. Eles estão há 16 anos no poder. Entre eleição, sai eleição. As promessas são as mesmas e o seu problema continua sendo o mesmo. Faça avaliação se não está na hora de mudar, mudar para ter um resultado diferente. Com os mesmos, com certeza, o resultado não será diferente. Nós vamos sim implementar o transporte intermunicipal gratuito e vamos fazer além disso. Nós vamos garantir a isenção do pagamento do IPVA para o proprietário de motocicleta até 170 cilindradas. Um milhão de cearenses serão beneficiados com essa medida. E por falar em emprego, candidato, você tem que explicar para o eleitor porque o senhor, quando estava na Prefeitura de Fortaleza, tinha três empregos ao mesmo tempo e foi denunciado. Denunciado por conta de ter três empregos que dariam 120 horas durante a semana e segundo a própria imprensa, segundo a justiça, o senhor estava ocupando, infelizmente, um cargo fantasma. É triste ver alguém falar em emprego quando estava se locupletando do serviço público. O candidato é humano de Freitas, acabou de fazer um pedido de direito de resposta e esse pedido será avaliado pela nossa comissão de jornalistas e advogados e assim que a gente tiver um retorno, um posicionamento, será avisado aos senhores, ok? Seguindo com o nosso debate, pela sequência, o candidato Capitão Wagner, o senhor então faz a pergunta ao candidato Roberto Cláudio e o senhor tem 30 segundos. Candidato Roberto Cláudio, uma das principais chagas que afeta o dia a dia, o cotidiano do cearense e a violência que avança a cada dia. Ontem, uma fisioterapeuta, filha de um amigo meu lá de Jaguaribe, foi vítima de um assalto aqui em Fortaleza, onde tiraram a própria vida dela simplesmente porque ela acelerou o seu veículo. Essa rotina acontece diariamente. Ontem, dois irmãos foram encontrados abraçados no carrinho de sucata, mortos por tiros em virtude de facções. Qual é o seu projeto para a segurança pública para acabar com o domínio do crime organizado aqui no Estado do Ceará? Wagner, eu agradeço a pergunta e vou comentar daqui a pouco, mas não poderia perder a oportunidade de pedir uma reflexão para o povo cearense. Vocês acabaram de vir uma tentativa de nacionalizar o debate do Ceará. Isso é uma pegadinha, minha gente. Qualquer um de nós, será que será governador a partir de 1º de janeiro, terá que governar com qualquer presidente. Eu fui prefeito com três presidentes diferentes. O que tem que ter é autonomia, liderança, capacidade de diálogo, capacidade de unir e construir. A história do Ceará de superação e união por conquistas não combina com esse debate nacional. Quem quer que seja o presidente, eu vou arregaçar minhas mangas e vou trabalhar pelo meu povo. Eu quero que vocês tenham um governador para chamar de seu e não que é dependente de um padrinho A ou de um padrinho B, porque depois tem que prestar contas com o padrinho. O meu patrão e meu padrinho é o povo cearense. E, Wagner, na segurança, eu quero levar o raio para todos os municípios cearenses. Se a gente contratar mais de 1.500 profissionais, no primeiro ano é possível fazer isso. Porque não adianta ter uma ação ostensiva de combate ao crime organizado no município de médio tamanho, porque o crime vai fugir para o município menor. Quero também fortalecer a capacidade de investigação. A impunidade é a natureza do crime que acontece de novo. Então, é preciso que a gente faça um concurso para delegado, escrivão, inspetor e interiorize as delegacias. Só temos uma delegacia de combate ao crime organizado no estado em que as facções prosperam. Quero criar um departamento estadual e 14 delegacias regionais. Investir na inteligência, na valorização do profissional de segurança pública. E, do outro lado, apostar no sonho da juventude, educar, capacitar para o trabalho e gerar emprego, oportunidade de renda para a nossa juventude, é o melhor caminho da prevenção. De um lado, inteligência, ostensividade, investimento sério e firme em segurança. Do outro, oportunidade para os nossos jovens cearenses. Concordo com o candidato Roberto Claudio que segurança é prioridade zero em qualquer gestão, especialmente no momento que o Ceará se encontra. Nós vamos implementar a Força Estadual de Segurança com os melhores profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Perícia Forense, do Corpo de Bombeiros e da nossa Polícia Penal. Nós vamos acabar com o domínio das facções utilizando inteligência. Esse discurso de que bandido bom é bandido morto é um discurso ultrapassado. A melhor polícia é aquela que se antecipa a ação do criminoso e evita o acontecimento do crime. O pai vai ficar muito mais feliz se nós evitarmos que a filha dele seja assassinada, como aconteceu ontem aqui em Fortaleza. É por conta disso que nós vamos implementar o sistema de vídeo monitoramento facial que vai identificar como acontece lá na Paraíba. Incrivelmente, a Paraíba é um dos estados mais pobres do Nordeste e é o estado mais seguro, porque lá estão investindo em inteligência, estão investindo em tecnologia, não estão investindo simplesmente em prédio ou em carro de luxo. É muito importante capacitar os nossos policiais e valorizá-los. A inteligência precisa ser fortalecida com um concurso para a Polícia Civil, aproveitando já o concurso que está em andamento e dobrando o efetivo da nossa Polícia Investigativa. A gente tem que trazer o padrão de qualidade que já se aplica em várias partes do país. Em São José dos Campos, aqui na Paraíba, experiências que eu vivi também lá em Medellín, que eu vi lá em Miami, ao visitar o FBI e ao ter uma experiência com alguém que vai nos ajudar a trazer o formato do FBI, de fazer investigação, de distribuir o policiamento e fazer segurança pública de qualidade. Olha, minha gente, é muito importante prestar atenção na biografia do candidato, para saber o que ele vai fazer. O capitão organizou um motim de polícia, começou propondo aqui trazer o FBI, o que é ilegal. Agora a mídia nacional trouxe que o tal do super-homem dele, esse consultor que fala inglês, é um tremendo picareta, processado na justiça americana. Não é utilizando a sedução de uma proposta que parece ilegal, para alimentar o medo, aumentar o pânico da população, que a gente vai resolver esse problema tão sério. É com os pés no chão, aproveitando coisas boas e ampliando, corrigindo coisas ruins, mas agindo com pulso firme, com muita seriedade, conversando com o povo, investindo no policial, no fortalecimento e interiorização das forças policiais, mas principalmente no sonho do jovem. Não abandonar o nosso jovem cearense. Dá ele a oportunidade do estudo e do trabalho, que é o melhor caminho para prevenir o crime. Agora há pouco, o candidato Capitão Wagner registrou aqui um pedido de direito de resposta. O procedimento é o mesmo, a nossa comissão vai avaliar e daqui a pouco, então, traremos uma resposta em relação ao pedido do candidato Capitão Wagner. Bom, há pouco também, o candidato é humano de Freitas, pediu direito de resposta. Na citação, o candidato Capitão Wagner afirmou que ele era funcionário fantasma. O pedido, então, de direito de resposta foi concedido e deve ser respondido apenas sobre esse tema. O senhor tem um minuto. Eu lamento que o candidato Capitão Wagner utilize do mesmo método do Capitão Bolsonaro, mentir. Eu sou ficha limpa, candidato Capitão Wagner. Eu não tenho nenhuma condenação criminal ou o que seja desse tipo de coisa que você colocou. Nenhuma. Os seus amigos, sim. Os seus amigos têm processo criminal por participação em motim, sob a sua liderança. Eu sou ficha limpa e tenho muito orgulho e consciência tranquila de que tudo que participei e ajudei a construir na minha vida e onde passei, tenho respeito das pessoas, tenho admiração das pessoas, tenho reconhecimento pelo trabalho que realizei. Recebi medalha de mérito do Tribunal de Justiça do Ceará. Ninguém recebe medalha do Tribunal de Justiça do Ceará se não é sério. Eu sou sério e me orgulho disso. Tenho palavra e me orgulho disso. E tenho compromisso com o povo do meu estado do Ceará. Por isso, respeito é bom e eu gosto. O candidato Capitão Wagner acabou de pedir mais um direito de resposta. Nosso corpo jurídico vai avaliar e eu comunico aos senhores, assim que tivermos uma resposta, no total, dois pedidos de direito de resposta para o candidato Capitão Wagner, que serão avaliados. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco do debate com candidatos ao governo do estado. Na volta, tem rodada de perguntas com o tema determinado por sorteio. Te esperamos. Até já. Olá, estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do estado. Mesmo fora do Ceará, é possível acompanhar a gente. O debate está sendo também transmitido pelo g1.com.br.ce, o portal de notícias da TV Verdes Mares. No bloco anterior, o candidato Capitão Wagner fez dois pedidos de direito de resposta. No primeiro, a ofensa fazia menção a terceiros, por isso não foi concedido. Já o segundo foi concedido o direito de resposta pela afirmação ao candidato, que dizia exatamente, uma afirmação direta, ao candidato de mentiroso. Então, o senhor tem um minuto para a sua fala. Cearense, você está acompanhando quem é que está visitando os 184 municípios, quem construiu uma candidatura sólida a partir do seu trabalho, quem não precisou de padrinho político alçar na reta final da definição das candidaturas alguém do bolso. Estou muito tranquilo em tudo que a gente tem construído até aqui. Queria agradecer a esses milhares de cearenses que têm apostado na nossa candidatura. Você sabe muito bem quem está com a verdade, quem está há 16 anos no poder e que permanece fazendo política da mesma forma, são eles, não sou eu. Eu estou muito tranquilo em saber que o nosso governo é o que vai trazer a mudança real, é a mudança que vai trazer a segurança pública de qualidade, que vai trazer para você que mora no interior a tranquilidade, que vai garantir para a senhora que está em casa nesse momento, que o seu filho vai ter uma porta de saída para evitar de ser cooptado pelo crime organizado, como está acontecendo constantemente. Verifique quem está agredindo os adversários desde o começo da campanha de forma desesperada e louca. Preste atenção quem de fato está preocupado com o cearense, quem está brigando somente pelo poder. Seguindo com o nosso debate, este bloco é de perguntas com temas determinados por sorteio. Aqui na URDA temos 20 temas. Vamos conferir. Abastecimento de água, assistência social, cultura, educação, esporte, geração de empregos, habitação, infância e juventude, infraestrutura, meio ambiente, políticas para idosos, políticas para LGBTQIA+, políticas para mulheres, redução de impostos, saneamento básico, saúde, segurança, segurança alimentar, segurança pública, transporte público, turismo. Bom, vamos sortear agora o primeiro tema. O tema é cultura e pelas regras, desculpa, infraestrutura, infraestrutura pessoal. Pelas regras definidas então do debate, previstas então anteriormente, o capitão Wagner do União Brasil abre esta rodada de perguntas. Quem o senhor escolhe para fazer a pergunta? Candidato é humano. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato é humano, o governo do Estado tem feito investimentos em infraestrutura que tem gerado sérios prejuízos aos cofres públicos e ao bolso do contribuinte cearense. Um exemplo é o aquário que está abandonado ali na Praia de Iracema, os tatuzões, a usina de cana-de-açúcar que foi adquirida lá em Barbalho e que está abandonada nesse momento. Eu queria saber de que forma o senhor vai fazer a gestão desses recursos e de que forma o senhor vai investir na infraestrutura que pode ser capaz de gerar emprego e renda para quem quer trabalhar, melhorar a saúde, o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Povo do Ceará, você sabe que o Estado do Ceará é reconhecido nacionalmente como o Estado mais equilibrado do ponto de vista fiscal do Brasil. Você sabe a quantidade de obras, de estradas, de escolas em tempo integral, dos hospitais regionais. Aqui o candidato que me pergunta, o candidato capitão do Bolsonaro, fala que nós estamos há 16 anos e como se não tivesse nada. Depois de 16 anos, nós somos a melhor rede pública de educação do Brasil. Depois de 16 anos, nós temos hospitais regionais no interior do Ceará. Nós temos UPAs, nós temos policlínicas, nós temos centro de atendimento odontológico. Nada disso tinha. Foi nesses governos que nós construímos, porque esse Estado é construído com muita responsabilidade fiscal. O maior investimento público do Brasil é do Ceará. É 10, 11% da nossa receita para garantir estrada, para garantir saúde, para garantir escola. Mas eu também sei que falta muita coisa. É por isso que eu quero que a gente tenha todas as escolas em tempo integral. É por isso que nós temos o Cartão Mais Infância para 150 mil crianças mais pobres do Ceará. Eu quero dobrar para 300 mil crianças, para que nenhuma criança do Ceará de 0 a 6 anos passe fome. O Aquário, eu vou buscar iniciativa privada, para que nós possamos dar um destino relacionando e dialogando com o setor privado. Da mesma maneira, tudo que nós temos no Ceará é dialogado e é construído. Assim como o metrô, que infelizmente o governo federal, que o candidato capitão apoia, não repassa os recursos. Por isso que as obras federais vão mais lentamente. É só você comparar. Compara a BR do candidato Bolsonaro com as nossas CES. E nós ainda temos muito o que fazer em estrada. Eu quero, portanto, avançar mais. Mas garantir no meu governo, o Ceará continuará sendo um governo equilibrado do ponto de vista fiscal. O candidato Almano só esqueceu que o padrinho político dele veio aqui nessa emissora e disse que a obra do Aquário era completamente inviável. Porque nem a iniciativa privada tem interesse por algo que não dá retorno. Isso foi dito pelo seu padrinho aqui no Sistema Verdes Mais. Agora ele está fazendo a mesma promessa que foi feita em 2018, de concluir a obra do Aquário buscando a iniciativa privada para ajudar. Eu não acredito que nenhum empresário vai querer investir nisso. É por conta disso que eu vou transformar aquela obra no hub tecnológico para capacitar você, jovem, para entrar no mercado de trabalho. Afinal de contas, a infraestrutura tem que ter um objetivo. A infraestrutura tem que facilitar o desenvolvimento econômico do Estado. A gente precisa, candidato, facilitar escoamento da produção agrícola. O cidadão que está lá no interior, o homem do campo, além de sofrer com a violência no campo, tem dificuldade porque as estradas são de péssima qualidade. Ele não consegue escoar a sua produção agrícola. O homem do campo hoje sofre com tanta taxa, com tanto imposto, que não lhe traz retorno. É taxa do poço profundo, é taxa da banana, é taxa do sol, é taxa demais. E, infelizmente, essas taxas não trazem retorno de infraestrutura para as pessoas mais sofridas. Você que está em Salitre, você que está em Tarrafas, você que está em Ayuaba, essas cidades pequenas que nunca são lembradas pelos gestores. Meu pai é filho de Oroide, um destino chamado Palestina. Eu sei o quanto é importante levar infraestrutura de estradas, levar equipamentos que, de fato, gerem algum retorno econômico, gerem oportunidades para quem quer trabalhar e não simplesmente gastar dinheiro por... Tempo, candidato? O candidato talvez esteja andando de avião ou de helicóptero por aí, porque ele não vê as estradas que ele andou no Cariri, que são absolutamente quem anda do Cariri para ir para Nova Olinda, sabe o que eu estou falando. Quem anda para Aracati e vê a duplicação em Aracati, sabe o que eu estou falando. Quem vai para Itarema, para Acaraú, sabe a mudança de estrada que lá tem. Quem teve a iniciativa de trazer empresas internacionais para um hub aéreo, para trazer empresas e voos internacionais para turistas no Ceará, fomos nós. E ele contra. Ele votando contra a parceria com as empresas privadas. Essa é a nossa diferença. Esse candidato da oposição é o candidato que não reconhece os avanços do governo Camilo. Eu sou aquele que ajudei Camilo a governar o Ceará, mas sou o candidato que sei que tem muito para fazer. Mas eu vou aproveitar o que Camilo e Isolda fizeram para a gente fazer ainda mais, com alinhamento. E padrinho, capitão Wagner, quem vai embora é o seu, porque nós vamos derrotar o Bolsonaro domingo, elegendo o Lula. Bom, vamos sortear agora mais um tema aqui no nosso debate. O tema agora é meio ambiente. Pelas regras, o candidato Helmano de Freitas tem 30 segundos para perguntar ao candidato Roberto Cláudio. Candidato Roberto Cláudio, o nosso governo, no último período, aumentou o número de unidades de conservação. E hoje eu quero parabenizar a governadora Isolda, agradecer o apoio dela, a minha candidatura, porque hoje houve um fato histórico no Ceará. Hoje se fez um leilão para garantir 100% de esgotamento sanitário na região metropolitana de Fortaleza e na região metropolitana do Cariri. Fundamental para o meio ambiente do nosso estado. Eu queria saber a sua opinião dos avanços necessários nessa área. Primeiro, registrar a minha enorme felicidade com esse anúncio de hoje. E registrar o povo cearense que isso aconteceu, porque quando eu fui prefeito, o governador Camilo me pediu que eu pudesse fazer um contrato de concessão da água em Fortaleza, que é o que subsidia a água do interior do estado do Ceará por 35 anos. Isso daria viabilidade econômica para a gente buscar a parceria privada. Então, eu tenho uma parte orgulhosa nessa conquista muito importante. Trabalhei junto com o ex-vengador Camilo para poder viabilizar esse sonho. Agora é executar, é levar o esgoto para dentro de casa, de cada casa da região metropolitana e também do Cariri. Mas, olha, minha gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto. Tão importante quanto a gente fazer a infraestrutura, levar o esgoto e levar a água, é a gente entender que essa parceria privada não pode aumentar a conta da água. O estado tem que estar de olho aberto, regulando o contrato, acompanhando de perto, para não ser assim, um jogo que o povo ganha de um lado e perde do outro. Eu, no meu governo, garanto a vocês, não só a execução desses investimentos, que em parte aconteceram em virtude de uma ação minha enquanto prefeito de Fortaleza, como principalmente para cuidar que essa conta de água não seja aumentada. Minha gente, além disso, isso é importantíssimo, mas isso não basta. Você anda pelo interior do Ceará, Jaguaribe, Iguatu, Juazeiro, e os lixões a céu aberto são a realidade. Um dano ao meio ambiente, um dano à saúde do povo. Eu vou viabilizar, finalmente, os consórcios regionais para fazer aterro. Isso é o mínimo. Precisa tirar do papel um plano de 10 anos e colocar para funcionar. E os municípios sozinhos não vão conseguir. É preciso o apoio do estado, parceria privada, mas apoio do governo do estado no custeio. Essa é uma ação de saneamento, mas é de saúde. Cada real em saneamento são R$ 4,00 preservados e economizados na saúde pública. Olha, eu quero dizer primeiro que já está garantido. Não preciso com o candidato Alberto Claudio se preocupar com garantia de valor, porque pelo leilão que foi feito hoje, é a Cajés que vai continuar a fazer a aferição e a cobrança. O investimento é do setor privado. É um investimento da ordem de R$ 6,2 bilhões, numa concessão que vai durar uma PPP por 30 anos. Portanto, isso está garantido. Eu, como deputado estadual, junto ao governador Camilo, nós aprovamos a nova lei de saneamento básico do estado do Ceará. E este leilão é fundamentalmente para esgotamento sanitário. Não é fundamentalmente água, abastecimento de água. Isso está em outro projeto, no Malha d'Água, na nossa condição de adutoras. O leilão de hoje é para garantir esgotamento sanitário. Você da periferia de Fortaleza, de Calcaia, de Juazeiro, eu sou governador para fazer essa continuidade, para fazer avançar. Veja, o governador Camilo fez o projeto, foi no BNDES, negociou o empréstimo, o governador Isoto hoje fez o leilão. É isso que eu quero. Um governador que sabe o que estava sendo feito, acompanhou. Eu, como deputado, ajudei a aprovar as leis, melhorei, debati. Eu sei que agora é a hora de fazer a execução. E é isso que eu vou fazer. Garantir que o investimento seja realizado através de uma parceria público-privada, porque é esse o nosso caminho para garantir a você superarmos o esgoto a seu aberto, para que você viva com dignidade e a gente supere esse trauma histórico no Ceará. Na região metropolitana de Fortaleza, na região do Cariri, eu garanto 100% de esgotamento sanitário com essa grande conquista do povo do Ceará. O Elmano não tem experiência administrativa nenhuma. Talvez por isso esteja confundindo as coisas. Um leilão privado de uma PPP como essa envolve duas coisas. A otorga, que é o preço que a empresa paga ao governo, e a tarifa. É preciso, sim, assumir o compromisso político com o Ceará. Que a gente não vai ter um ganho de esgoto do lado e do outro ter aumento da conta d'água. E eu assumo esse compromisso. Minha gente, mais uma reflexão. Quando acabar esse debate, vamos contabilizar quantas vezes o Elmano fala a palavra Bolsonaro, Lula e Camilo. E quantas vezes ele fala gente, povo, saúde, segurança, emprego. Minha gente, eu não quero ser um governador dependente de padrinhos. Eu quero ser o seu governador, que vai governar sob qualquer circunstância política eleitoral, que vai ter firmeza, experiência, competência, para tomar a decisão certa e para defender o interesse do povo, juntar gente boa, unir o Ceará e governar bem. O candidato Elmano de Freitas acabou de registrar mais um pedido de direito de resposta, que será avaliado pela nossa comissão. Assim que eu for informado, aviso os senhores sobre o posicionamento dos nossos jornalistas e advogados aqui da TV Verdes Mares em relação ao pedido de direito de resposta. Agora vou sortear o terceiro tema do nosso debate. Nosso tema é Políticas para LGBTQIA+. Pelas regras, o candidato Roberto Claudio. O senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato Capitão Wagner, que foi quem iniciou esse bloco de perguntas. Wagner, a violência contra a comunidade LGBTQIA aqui no estado do Ceará é assustadora. Humilhação, preconceito e impunidade têm marcado a história de convívio com a violência de muitas dessas populações. Eu queria saber qual sua ação, enquanto candidato ao governo, o que é que você propõe para prevenir e combater algo tão inaceitável no meio de uma sociedade que deva ser plural e respeitosa. Olha, candidato Roberto Claudio, o senhor tem completa razão ao registrar que o estado do Ceará é um dos estados que mais se mata público LGBTQIA+. Infelizmente, além da violência física, além dos assassinatos, a gente tem um grande índice de preconceito e de desrespeito às pessoas que fazem parte desse grupo. E é por conta disso que nós vamos qualificar os nossos servidores da educação, da segurança pública e da saúde, para dar o tratamento adequado para todas as pessoas que fazem parte desse grupo. Eu sou aliado do prefeito Roberto Pessoa, que lá em Maracanãú tem feito muito em termos de combate ao preconceito. A gente teve recentemente o São João de Maracanãú e lá o prefeito inaugurou a quadrilha da diversidade, a quadrilha junina que dá espaço para que as pessoas desse público possam brincar e ter seu evento cultural sem qualquer restrição. dar as pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito, sejam eles porque são quilombolas, porque são índios, porque fazem parte do público LGBTQIA+, uma condição de igualdade, é, sem dúvida nenhuma, a meta de qualquer governo que tenha responsabilidade. É inadmissível que a gente amanheça com corpos de pessoas transexuais encontradas na periferia de Fortaleza mortas, muitas vezes tudo isso filmado, a tortura, o homicídio praticado à luz do dia, sem que uma resposta seja dada. Nós precisamos ter uma polícia civil capaz de dar resposta imediata para qualquer tipo de agressão a esse público. Seja uma agressão física, seja um assassinato, ou seja, há uma palavra preconceituosa praticada contra qualquer minoria no Estado de Ceará. Seja uma minoria por conta da raça, seja uma minoria por conta do gênero sexual. No meu governo não vai admitir qualquer tipo de preconceito, não vai admitir qualquer tratamento desigual por conta de qualquer questão relacionada à minoria. Nosso governo vai ser o governo da igualdade, governo para todos. A era da perseguição no Estado de Ceará se encerra em 31 de dezembro de 2022. A partir do próximo ano, o governo é de todos e para todos, e é assim que a gente vai conduzir o Ceará. Eu quero, Wagner, encerrar esse ciclo de impunidade, de inaceitável violência contra as minorias, contra a comunidade de LGBTQI e contra as mulheres. O fato ainda é gravíssimo. O Estado de Ceará ter a segunda mais alta taxa de feminicídio, conviver com altas taxas de agressões físicas e verbais às comunidades de LGBTQI. Por essa razão, delegacias especializadas, exatamente para poder investigar e punir severamente, exemplarmente, quem comete esse tipo de crime. Mas também casas de acolhimento. Quantos membros da comunidade de LGBTQI não são humilhados, não são isolados da família e das relações sociais? Precisa de uma casa para dar apoio psicológico, apoio à saúde e também um caminho para a autonomia financeira. A melhor prevenção da violência contra a comunidade de LGBTQI e contra as mulheres é o caminho da renda, da autonomia financeira, se preparar e capacitar para o mercado de trabalho, novas oportunidades de renda, porque no meu governo, tolerância, respeito e amor ao próximo, as lições de Cristo serão exercidas como uma prática de cidadania, de humanismo e de governo. Vamos construir um Estado que se una, que respeite aos outros, que tenha tolerância e que possa, fundamentalmente, valorizar as boas relações sociais e comunitárias. Isso tem que partir de exemplo, do exemplo do líder. A Universidade Operária é um exemplo, lá em Maracanã, do que se deve fazer para garantir, de fato, o combate à discriminação. Lá, mulheres, pessoas afrodescendentes, quilombolas, índios e o público LGBTQIA+, tem acesso à capacitação profissional com garantia de inserção no mercado de trabalho. É esse tipo de política que precisa ser replicada em todos os municípios cearenses. Eu tenho dito muito que vamos governar para todos, vamos governar para as mulheres. As mulheres têm que estar no centro das políticas públicas, no centro da política pública habitacional, no centro da política pública do empreendedorismo e, da mesma forma, a gente quer garantir a capacitação profissional dos cearenses para que eles possam entrar no mercado de trabalho. É urgente que a gente possa trabalhar a geração de emprego e renda no Ceará e não podemos aceitar qualquer tipo de discriminação em virtude de qualquer questão relacionada à minoria. A ocupação dos espaços públicos deve ser respeitada e qualquer tipo de discriminação vai ser identificada por agentes públicos da saúde e da segurança e da educação que serão capacitados para identificar qualquer ato agressivo. Há pouco o candidato é humano de Freitas, pediu direito de resposta. O pedido de direito de resposta, então, foi negado porque a nossa produção avaliou que não houve ofensa pessoal direta. E assim nós encerramos o segundo bloco do nosso debate. Daqui a pouco a gente volta com uma nova rodada de perguntas com tema livre. O intervalo é bem rapidinho, você fica com a gente. Até já. Olá, estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Estado do Ceará. Lembrando que você também pode acompanhar a gente pela internet, através da transmissão do G1 Ceará. G1.com.br barra CE. Bom, gente, este bloco é de tema livre, ou seja, os candidatos perguntam sobre o assunto que quiserem. Pelas regras firmadas junto aos representantes dos candidatos, quem começa o bloco é o candidato é o mano de Freitas. O candidato é o mano de Freitas, quem o senhor escolhe para fazer a pergunta? Candidato, capitão Wagner. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. O candidato, capitão Wagner, um dos maiores desafios que nós temos para o nosso povo, são as pessoas que hoje sofrem muito para poder pagar um aluguel, não tem onde morar, vivem em áreas de risco. Portanto, nós precisamos, no Estado do Ceará, de uma política habitacional. No nosso governo, nós fizemos 37 mil unidades habitacionais. Isso se encerrou no governo Bolsonaro porque ele acabou com Minha Casa Minha Vida. Eu quero fazer unidades habitacionais no Ceará. Mas eu queria saber qual é a sua proposta na área habitacional. Cearense, perceba que o candidato é o mano, ele insiste em pegar os louros e os feitos dos seus padrinhos para dizer o que ele fez. A gente precisa saber o que cada candidato fez de fato. No nosso governo, nós vamos sim investir na política habitacional porque é urgente. Foi prometido na última eleição pelo padrinho do candidato é o mano a construção de 90 mil moradias para as pessoas que moram em casa de Taipa. Nenhuma dessas moradias foi entregue. Para ser mais exato, de 90 mil que foram prometidas, apenas mil foram entregues. No nosso governo, em parceria com qualquer presidente que seja eleito, isso precisa ficar muito claro. A eleição não está decidida. É domingo que você vai escolher quem vai ser seu presidente, seu senador, seu governador e seus deputados. Seja qual for o presidente, a gente vai dialogar para viabilizar a construção de 90 mil moradias. Não só para quem vive em casa de Taipa e está sujeito a adquirir a doença de Chagas, mas também para as pessoas que moram em área de risco, não só em Fortaleza, região metropolitana, mas em cidades carentes do interior do Estado. É importante que a gente venha a discutir quanto isso vai custar. O governo do Estado não tem como pagar essa conta só. É por isso que o governador tem que sentar com os prefeitos, tem que sentar com o presidente da República para ter a capacidade de reconhecer e de pedir ajuda. O governador tem que ter humildade. O governador não pode ser arrogante, nem o governador pode querer fazer política partidária, seja com os prefeitos ou com o presidente que seja eleito. Precisa ficar muito claro para o cearense quem tem um projeto que foi construído há um ano e meio. É assim que a gente tem feito essa condução. Eles tiveram 16 anos no poder para construir essas moradias e só agora estão prometendo novamente. É importante você lembrar disso. Estão juntos há 16 anos prometendo que vão mudar a sua vida e não mudaram. E chegou agora com as mesmas propostas, com as mesmas promessas e os seus problemas são os mesmos. Está na hora da mudança real, a mudança que vai trazer prosperidade, que vai garantir habitação de qualidade, vai garantir uma casa de alvenaria para que você more com dignidade e possa ter saúde acima de tudo. Os meus adversários parecem que têm algum problema com os padrinhos que tiveram na vida familiar. Eu não tenho problema nenhum com os padrinhos, meus avós. Agora eu tenho muito orgulho das lideranças com os amigos e pessoas com quem eu caminho na política. Eu não escondo o meu candidato a presidente. Eu sou mesmo apoiador do Lula. Eu não escondo o meu candidato a senador, que é o maior governador da história, na minha opinião, do Estado, Camilo Santana. Aqui eu peço a você que nós possamos dar uma grande votação para ser senador da República, para ajudar o Lula a governar o Brasil. Esse Estado conheceu Minha Casa Minha Vida. Você sabe que com o presidente Lula nós tivemos Minha Casa Minha Vida. O governador Camilo fez 37 mil idades habitacionais. E eu posso mesmo dizer que fiz parte disso, porque sou deputado estadual há oito anos, ajudando a construir esse projeto, diferente do capitão Wagner. Passou oito anos contra, ao ponto de quando o governador pediu para colocar recurso, para fazer o hospital público da UES, 655 leitos para a saúde do nosso povo, um dos poucos deputados que não colocou recurso. É assim essa oposição, que não merece governar o Ceará, nem deve, porque será um desastre para o Estado do Ceará. Eu quero fazer unidade habitacional, projeto de moradia popular. Eu quero fazer o papel da casa, para lhe entregar o papel da casa que você precisa. E eu quero fazer mutirão com cheque moradia, com ajuda de 20 mil reais, para você que tem um terreninho, mas não tem um dinheiro para levantar a casa. Eu quero lhe ajudar para que você possa levantar a sua casa e, numa grande união de força, fazer uma grande política habitacional no Estado do Ceará. Cearense, perceba como é importante você avaliar os candidatos e não os padrinhos. O candidato é humano, passou oito anos na Assembleia Legislativa. Pergunte a ele qual foi o projeto para a área da saúde que ele apresentou. Não tem um projeto apresentado. Eu acabei de aprovar agora a Loteria da Saúde, que vai beneficiar o SUS e os prêmios que vão ser destinados. Parte do valor vai vir para o SUS, tanto para o governo do Estado, será como para as prefeituras reforçarem suas contas na área da saúde. Veja qual foi o projeto que foi apresentado pelo candidato é humano. Além de muitos nomes de ruas, viadutos e prédios, ele apresentou um projeto que queria permitir que pessoas envolvidas em casos de corrupção, pessoas condenadas em segunda instância, pudessem ocupar cargos comissionados na gestão. Veja o risco que a gente corre nesse momento se algum candidato que tem esse tipo de intenção ganha o governo do Estado. Quem é que vai colocar para ocupar esses cargos comissionados, pessoas condenadas em segunda instância? Faça essa avaliação, cearense. Veja quem está preocupado com o recurso público e quem não está. Pela ordem do debate, o candidato Capitão Wagner, agora é a sua vez de perguntar. O senhor tem 30 segundos para questionar o candidato. Já teve a tréplica do Roberto Cláudio. Agora, na verdade, é o Capitão Wagner perguntando ao Roberto Cláudio. É isso mesmo, é a ordem do nosso debate nesse momento. O tempo é seu, sem o candidato Capitão Wagner, perguntando ao candidato Roberto Cláudio. Candidato Roberto Cláudio, quando eu trabalhei em Jaguariba em 2002, minha filha nasceu, a Raiane, que hoje tem 20 anos. E eu me sentia muito mal quando a Raiane adoecia, porque a única opção de um hospital para tratar minha filha estava aqui em Fortaleza, no Hospital Alberto Sebi. Eu tinha que me deslocar 300 quilômetros para buscar o tratamento, internação, alguma coisa para minha filha. Infelizmente, essa realidade não mudou. Até hoje, depois de 20 anos, nós não temos garantia de saúde pediátrica para os nossos filhos, principalmente para quem mora no interior. Qual é o seu projeto? Wagner, obrigado pela pergunta. Boa parte do sucesso de um governo é a experiência do candidato. Eu fui prefeito de Fortaleza e fiz o maior investimento de expansão da assistência na saúde aqui da cidade. Eu pude fazer o IJF2, entreguei seis UPAs, quatro policlínicas de exames e consultas, 350 novos leitos hospitalares e entreguei o primeiro hospital pediátrico clínico e cirúrgico da cidade de Fortaleza, com 110 leitos. E que hoje, Wagner, dá suporte, inclusive, ao hospital estadual pediátrico, que é o SEIB. Lá a gente faz cirurgia de criança, tem UTI, tem internamento clínico e muitos dos problemas de menor complexidade que lotam os corredores do hospital Albert Seib é esse hospital da prefeitura, que está ajudando a desafogar e atender gente do interior. Se eu pude fazer isso por Fortaleza e pude, enquanto prefeito de Fortaleza, ajudar aos irmãos e irmãs, pais e irmãs de família a terem seus filhos atendidos aqui, imaginem se vocês me derem a chance de ser governador médico aqui do estado do Ceará. Eu quero que cada um dos cinco hospitais regionais tenha uma ala de pediatria clínica e cirúrgica, que possa ter emergência pediátrica, para que nenhum filho do interior, no desespero de uma doença infecciosa, de uma cirurgia necessária, tenha que se deslocar para Fortaleza, muitas vezes complicando o prognóstico, gerando o risco de uma sequela, porque não é atendido na sua região. Como eu disse, minha gente, a saúde, tão importante quanto cuidar, é botar para funcionar, é construir, perdão, tão importante quanto construir, é botar para funcionar direito, e é principalmente humanizar e cuidar do sofrimento das pessoas. E a pediatria será uma prioridade, também no meu governo, em especial, fortalecer a atenção do interior do estado. Nós vamos, o nosso governo, sem dúvida nenhuma, aproveitar as estruturas dos hospitais regionais para ter o serviço de urgência e emergência, para que você que mora em Jati, para que você que mora em Tarrafas, possa procurar um hospital regional mais próximo para tratar da saúde do seu filho. Sequer especialistas existem para tratar nossas crianças no interior e aqui na capital também. Na boca de candidato orientado por marqueteiro, cabe tudo. Eu queria lhe lembrar, Fortalecense, que em 2016, o candidato Roberto Claudio prometeu para você que uma motocicleta ia deixar na sua casa o medicamento para você que é idoso, para você que é diabético, para você que é hipertenso. Aí eu pergunto para você, alguma vez você viu esse motociclista chegar na sua casa com esse medicamento? Nem você indo buscar no posto de saúde está encontrando esse medicamento. Então, na boca de candidato orientado por marqueteiro, é muito fácil. Eles estão há 16 anos no poder prometendo que vão melhorar a nossa saúde pública. Se quer acesso a serviços básicos, nós temos. Vamos falar da realidade? A Kátia, que está há dois anos aguardando a realização de ultrassom, um exame simples e barato que ela não consegue acessar. A dona Francisca, que semana passada foi marcar um exame de sangue no posto de saúde aqui em Fortaleza e foi marcado para fevereiro do próximo ano, seis meses depois. A gente precisa ter responsabilidade e garantir o acesso ao serviço público. Santa Casa de Misericórdia de Sobral fechou o tratamento de câncer semana passada. Está fechando a emergência agora por conta do abandono da Prefeitura e do Governo do Estado. O capitão se especializou em falar mal, mas fazer que é bom são três mandatos. Se você perguntar o que ficou de extrato de resultado para o povo, nada. Minha gente, eu botei uma farmácia em cada posto de saúde. Quem anda de ônibus em Fortaleza sabe que eu montei uma farmácia em cada um dos terminais de ônibus e aumentei os postos, contratei mais de 200 médicos e quero fazer isso agora no Governo do Estado. Quero reafirmar pediatria em cada hospital regional com emergência. Além disso, vou fazer o Cuida Ceará, quero repetir isso, reduzir para 60 dias o tempo entre diagnóstico e tratamento e vou apoiar mais médicos no interior do Estado do Ceará em postos isolados. Minha gente, mais uma reflexão rápida. Enquanto um só bota defeito, não vê nada de bom, o outro acha que o Ceará está às mil maravilhas. Eu sou de outro tipo, sou daqueles que têm os pés no chão, que querem continuar e manter o que está bom, que querem corrigir o que está ruim e querem fazer história pelo Ceará. Com a minha experiência e com a minha paixão, servir a você, cearense. Vamos à última rodada de perguntas desse bloco. E quem questiona é o candidato Roberto Cláudio. Ah, o candidato é o Mano de Freitas. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, candidato. O capitão Wagner, não? Agora a pergunta é do candidato Roberto Cláudio, a sua pergunta para o candidato é o Mano de Freitas. É essa a ordem do debate. Perfeito. É o Mano, eu estou lançando um projeto chamado Energia do Povo. A ideia é zerar a conta de luz no começo de mais de um milhão de cearenses. Quem está desempregado, quem está sofrido com essa crise, quem está passando o carenche e necessidade, sabe como isso é importante. É uma ideia inovadora que aproveita o sol abundante do Ceará para transformar isso em riqueza, em oportunidade ao nosso povo. E essa energia do sol vai virar crédito para o governo do Estado. O Estado vai pagar a conta de mais de um milhão de cearenses. O que você acha? Cris, Alberto Cláudio, eu só vou aproveitar para lembrar ao deputado, do capitão Wagner, que eu sou o deputado que aprovei uma emenda para garantir o piso dos agentes de saúde do Estado do Ceará, com o voto dele. Esse deputado estadual aprovou a proteção dos direitos dos trabalhadores terceirizados do Ceará, com o voto a favor dele. Ele não lembra, porque agora ele é candidato, está meio preocupado com o nosso crescimento na pesquisa e não lembra mais das qualidades e de tantas vezes que pudemos avançar apoiando o nosso governo. Ele fala há 16 anos. Ele não lembra que em 16 anos não tinha o hospital do Cariri, ele não lembra que não tinha raio, ele não lembra que não tinha o hospital de Sobral, ele não lembra que não tinha UPA. Sabe por quê? Porque ele não conhece a realidade do Estado do Ceará. Ele não sabe como era e como é. Em relação à energia renovável, energia solar, candidato Alberto Cláudio, eu quero lhe dizer o seguinte, eu acho que o mais importante é nós aproveitarmos a energia do sol e dos ventos para garantir emprego e renda para o nosso povo. Além da conta de luz, o que eu quero é que você ganhe dinheiro com a energia solar. vão se instalar no Ceará usinas para produzir combustível. Essa produção precisa da energia solar e da energia dos ventos. Eu quero lhe ajudar a colocar um negócio de produção de energia. Você que é pequeno proprietário, que mora no interior, esse Estado pode faltar muita coisa. Não falta sol. É uma riqueza. Então, eu quero que a gente possa ter o Estado do Ceará como uma referência para o mundo de produção de combustível verde e a partir da energia solar e da energia dos ventos. Nós podemos constituir 100 mil empregos para a nossa juventude. Eu quero capacitar jovens para a tecnologia, da informação e da comunicação, 100 mil, mas eu quero 100 mil jovens na área da energia solar e da energia dos ventos. Porque o setor privado, hoje, já tem 10 mil pessoas empregadas nesse setor. Eu quero avançar, capacitar a juventude e apoiar você para você ganhar dinheiro produzindo energia para vender as nossas usinas. É humano. Está aí o aspecto inovador da nossa proposta. Ela caminha por dois lados. Ela, de um lado, vai zerar a conta de luz do povo, fazer com que essa energia vire benefício para o bolso do cidadão e, do outro, vai gerar emprego. A proposta, né, gente, eu vou explicar para vocês, é aproveitar esse solzão e a simplicidade de produzir energia a partir desse sol para montar fazendas de energia solar. São placas que absorvem o sol e transformam em energia elétrica. Na montagem dessas fazendas, a gente vai gerar emprego na veia para o sertão do Ceará, aonde mais precisa de fábrica, de indústria e de emprego, que é onde o povo está mais sofrido. E, por outro lado, é importante que o povo, não só o empresário, tire proveito disso. O Estado, como vai incentivar, reduzindo o tributo, já poderia ter feito e não fez. Minas Gerais já fez isso, por isso que produz quase quatro, cinco vezes o que o Estado do Ceará produz de energia solar. Vamos dar um incentivo, reduzir o tributo para atrair o investidor e o Estado do Ceará vai pedir em contrapartida o crédito, o dinheiro, para pagar, repito, a conta de luz de mais de um milhão de cearenses no começo. Ao passo que, na construção dessas usinas, empregos estão sendo gerados. O que eu quero fazer é unir as duas coisas. De um lado, emprego e renda para o sertão e para o interior e do outro, aliviar a dor de cabeça da conta de luz para quem mais precisa. Olha, não tenho nenhuma dúvida que nós devemos fazer a transição energética e garantir que você possa produzir energia solar na sua casa e aliviar a sua conta de luz. Mas o potencial mesmo do Ceará, a grande oportunidade histórica, é a produção do combustível verde. São grandes empresas multinacionais que vão se instalar no Ceará para, do Porto do Percém, exportar um novo combustível para o mundo. E essa produção precisa de energia renovável, ou do sol ou do vento. É por isso que eu quero um grande projeto que eu vou realizar no Ceará para que você possa produzir essa energia e enviar para a usina na rede que já existe. Você vai produzir na sua pequena propriedade, vai colocar na rede e você vai vender para essa usina. Você vai ganhar dinheiro, você vai ter renda e eu vou capacitar 100 mil jovens para trabalhar nesse setor de energia que são de empregos de melhor qualidade de 4, 5 mil reais. É isso que o nosso povo quer, é isso que o nosso povo precisa, é isso que eu vou fazer como governador do Ceará. É isso, obrigada, candidatos. Chegamos ao fim do terceiro bloco deste debate. Vamos a um rápido intervalo e na volta os candidatos vão fazer mais uma rodada de perguntas com temas determinados em sorteio. A gente volta já já para você. Já estamos ao vivo de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Estado do Ceará. Neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas a partir de temas determinados. E quem abre este bloco pelas regras é o candidato Roberto Claudio. Vamos agora sortear o próximo tema. O tema agora é saneamento básico. Candidato Roberto Claudio, quem o senhor escolhe para fazer a pergunta? Capitão, Capitão Wagner. O seu tempo para a pergunta é de 30 segundos. Wagner, o interior do Ceará ainda convive gravemente com lixões a céu aberto. Isso é um dano terrível ao meio ambiente, mas muito grave à saúde. e esses municípios não têm condições de sozinhos fazerem um aterro sanitário. Há uma proposta na HV há uns 10 anos que não foi tirada do papel. Está faltando vontade, disposição e capacidade de realizar. Porque é preciso que o Estado lidere esses consórcios e ajude os municípios a financiar os aterros sanitários. O que é que você propõe? Candidato Roberto Claudio, muito obrigado. Um tema extremamente sensível e importante à questão do saneamento básico que envolve não só a questão dos aterros sanitários, mas envolve também a questão do esgotamento sanitário, envolve a questão da água potável que deve ser entregue à população, à destinação correta dos resíduos sólidos. E como o senhor mesmo falou, concorda. Cada R$ 1 que se investe em saneamento básico, nós economizamos R$ 4 em saúde. Todo investimento nessa área vai trazer um resultado muito positivo em relação à saúde preventiva. Nós conhecemos cidades como Iguatu, que é vizinho à cidade de Oroz, ali onde nasceu o meu pai, que é uma cidade bela, uma cidade muito agradável, mas na entrada da cidade tem um lixão horrível que infecta o lençol freático daquele município e gera uma série de problemas também de saúde pública. O marco regulatório do saneamento que foi aprovado pode ser utilizado sim como ferramenta para buscar investimentos, inclusive do setor produtivo, da iniciativa privada, para que a gente possa ajudar os municípios que têm dificuldade financeira, sem dúvida nenhuma, para viabilizar esses aterros. Por exemplo, na região do Maciço do Baturité, tem 10 milhões de reais depositados numa conta do consórcio e, infelizmente, esse aterro não foi viabilizado. O Estado precisa oferecer assistência técnica aos municípios, precisa orientar esses municípios e, inclusive, aportar recursos quando necessário para que essas ideias saiam do papel. A gente precisa lembrar que o senhor mesmo falou, há 10 anos existe essa proposta e ela não sai do papel. então está na hora de a gente ter alguém que faça diferente, que coloque em prática tudo isso que está sendo planejado. Alguém que está há 15 meses andando pelo Estado de Ceará e vendo os problemas do Ceará para colocar em prática todas essas ideias. A mudança nesse momento é muito importante. Há 16 anos, um grupo administra o Estado de Ceará e, infelizmente, não tem conseguido solucionar esses problemas. A mudança real, a mudança verdadeira, com um novo time para fazer gestão, é extremamente importante. a minha experiência em Brasília como deputado federal, sou o único dos três que teve essa experiência de discutir com os líderes do país, vai me ajudar a resolver esse problema. Candidato? Eu vou começar os aterros sanitários novos pelo Cariri, que é uma região pujante, rica, de oportunidades, que não pode mais conviver com os lixões. E o governo do Estado é quem vai liderar esse esforço de levar mais saneamento, mais saúde e mais respeito ao meio ambiente, para que o Cariri possa crescer mais ainda e nos dar ainda mais orgulho. Vou também universalizar o esgoto com esse recurso da PPP sem alterar a tarifa da água, sem mexer na tarifa da água, levar o esgoto, a universalização do esgoto para a região metropolitana de Fortaleza e também para o Cariri. Mas quero fazer algo que eu fiz aqui em Fortaleza, que eu aprendi fazendo. A experiência de ter sido presidente da Assembleia, prefeito por dois mandatos, de conviver com o sofrimento do povo, de aprender com a crítica e de tornar isso realidade de mudança, foi o que eu fiz aqui, por exemplo, na área do sonhamento da cidade de Fortaleza. Criei um projeto chamado Proinfra. Mais de mil ruas alagadas, de lama, que hoje tem piso intertravado, drenagem, calçada, luz branca, dignidade, qualidade de vida para os pais e família. Isso, isso na verdade transforma a autoestima e o orgulho de quem mora nessas comunidades. E eu quero fazer o Proinfra Ceará, o que eu fiz em Fortaleza, levar para as áreas urbanas do interior do estado do Ceará, além de apoiar aqui também a expansão disso na cidade de Fortaleza e região metropolitana. Queria aproveitar que o candidato tocou aqui na Cagesse para tranquilizar os terceirizados, os cargos comissionados da Cagesse, que no nosso governo não haverá perseguição, nem vocês serão obrigados a estar nos semáforos balançando bandeira em época de campanha. Queria garantir a vocês que trabalham na Cagesse, que a gente vai potencializar a força da Cagesse através do combate às perdas e ao furto da água que sai lá da estação de tratamento. Sabe por que que a sua água é tão cara? Que cada 100 litros de água que é tratado lá na estação, apenas 55 chega na residência das pessoas. E eles vão cobrar, logicamente, pelos 100 que foram tratados. Nosso governo, a gente vai reduzir o custo da sua conta de água combatendo o desperdício, diminuindo a conta de energia da Cagesse, que é muito alta também, investindo em leilão para comprar energia, além de investir também em energias renováveis. É muito importante que a gente possa melhor estruturar a Cagesse, investir nesse órgão tão importante que trabalha não só a questão de tratar a nossa água, mas também de fornecer esgoto, que é um grande problema para o Estado de Ceará todo. Vamos agora ao sorteio de mais um tema nessa rodada. O tema sorteado é... Habitação. Pela ordem, o candidato Capitão Wagner faz a pergunta agora ao candidato Elmano de Freitas. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Elmano, tocando de novo no tema Habitação, é muito importante que a gente entenda que é necessário preservar as origens das pessoas que vivem em áreas de risco e muitas vezes são deslocadas muitos quilômetros através de condomínios que são entregues sem que seja ofertado qualquer infraestrutura de creche, de lazer para essas pessoas que saem dos seus bairros de origem. Qual o projeto o senhor tem para garantir habitação no local onde as pessoas têm suas raízes para garantir que eles possam manter sua dignidade e acima de tudo uma moradia de qualidade? Bom, meu projeto é realizar 40 mil unidades habitacionais no Estado do Ceará. Se Deus quiser, vamos ter novamente Minha Casa Minha Vida, o que permite como governador do Ceará nós planejarmos a construção de 40 mil unidades habitacionais. Evidentemente, para a construção dessas unidades nós precisamos desapropriar imóveis. Lembra, candidato Capitão Wagner, quando foi desapropriar o Hospital Leonardo da Vinci para garantir leito de UTI para salvar a vida do povo? O senhor foi contra. Eu não, eu quero desapropriar áreas para fazer casa para o nosso povo morar. Eu espero que também o senhor não seja contra para a gente desapropriar o terreno e ali poder fazer a unidade habitacional para você morar. Da mesma maneira, perto de onde você mora, respeitando o meio ambiente, respeitando o plano diretor da cidade, porque isso é muito importante para a cidade crescer de maneira planejada e o Estado ajudar os municípios a crescer de maneira ordenada. Da mesma maneira, eu quero garantir a você uma grande parceria com os nossos municípios para garantir o papel da sua casa. porque no Estado do Ceará milhares de famílias têm uma casa, mas ele não tem o papel da casa e isso é muito importante para a sua vida, seja para a sua segurança jurídica, seja para garantir um crédito e, portanto, eu quero fazer um grande projeto de regularização fundiária para que você receba o papel da sua casa. E você que tem um terreninho, mas você não tem o recurso para levantar a sua casa. Eu quero dar um cheque moradia com 20 mil reais. Essa lei já está aprovada no Estado do Ceará, não pode iniciar porque é ano eleitoral e a lei assim proíbe. Mas eu, governador, vou colocar em prática que você que tem esse terreno, você vai receber 20 mil reais para levantar a sua casa e morar com maior dignidade. Esse é o meu projeto. 40 mil unidades habitacionais, papel da casa e cheque moradia para a gente poder, assim, dar mais dignidade ao nosso povo porque morar bem é fundamental e fazer um grande projeto de esgotamento sanitário para superar e esgotar seu aberto. Casa nova e sem esgotar seu aberto. Dignidade. Calma, mano. Mais uma vez, eu lhe pergunto, em habitação, você foge para a saúde e vai falar de outros temas? Não é com radicalismo que se governa o Estado do Ceará. Na cadeira de governador não cabe qualquer ódio ou radicalismo. É importante frisar isso. Quando o candidato sai do eixo da pergunta que estava programada, parece que ele perde o equilíbrio. É muito importante que o governador do Estado do Ceará tenha equilíbrio para conversar com qualquer presidente e seja eleito e com qualquer prefeito também, sem perseguir o prefeito que não votou nesse candidato. No nosso governo, eu tenho dito, a era da perseguição vai acabar. É muito importante deixar claro que a gente vai garantir o cartão reforma para aquela mãezinha. A política habitacional vai ter a mulher como centro. Aquela mãezinha que muitas vezes tem uma jornada tripla, que tem que cuidar da família, que tem um trabalho fora, que às vezes chega em casa à noite e ainda tem que organizar a casa, ela vai ter a condição de ter um cartão reforma que não é dinheiro emprestado não, vai ser dinheiro dado para que ela possa reformar a sua casa com dignidade no valor de 4 mil reais. As famílias que moram em área de risco vão poder ser remanejadas respeitando logicamente os seus vizinhos, as suas tradições e a sua origem. É isso, candidato, que eu estava lhe perguntando, respeitar a origem das pessoas é extremamente importante. Não acho que é agradável você tirar alguém que mora lá no Maracanau e colocar para morar no Pirambu ou alguém que mora lá no Pirambu transferir lá para o anel viário. Isso faz com que você desestruture completamente aquela família, as suas origens. A gente precisa garantir essas origens e no nosso projeto habitacional garanto que você vai ser tratado da melhor forma possível. O povo cearense, perceba, ele não consegue ouvir um candidato a governador. Eu falei em 40 mil unidades habitacionais que eu quero construir. Eu falei em cheque e moradia para você que tem um terreno e não tem dinheiro para levantar a sua casa. Eu falei em papel da casa para você que tem a casa mas não tem um papel. ele não consegue ouvir um candidato em um debate. Ele vai lhe ouvir? Não, não é assim candidato capital. Calma, digo eu. Calma para ouvir. Calma para ver que nós temos pensamentos diferentes. Eu sou do projeto que eu não escondo as pessoas com quem eu caminho. Eu tenho o orgulho desse deputado deixado há oito anos ajudando o governador Camila a governar o Ceará porque fizemos 37 mil unidades habitacionais. Por isso que eu sei que dá para fazer 40 mil, porque eu sei que ainda tem muita família sem casa para morar, porque tem muita gente sem o papel da casa, porque tem gente que tem um terreno mas não tem condição de levantar a casa. E é por isso que eu apresentei essas propostas e vou fazer. Agora vamos sortear o assunto da última pergunta desse debate. O tema é... Abastecimento de água. Pelas regras, o candidato é humano de freitas. Pergunta ao candidato Roberto Cláudio e são 30 segundos para a pergunta. Candidato. O candidato Roberto Cláudio, o abastecimento de água do Estado do Ceará é um tema absolutamente desafiador para qualquer governador. Nós temos projetos em execução do Estado do Ceará como o Cinturão das Águas, como o Malha d'Água que são muito importantes especialmente em períodos que nós temos que conviver com a seca como nós tivemos que fazer na última seca que tivemos no maior do século. Eu queria saber as suas propostas para a garantia da segurança hídrica no Estado do Ceará. As águas do São Francisco finalmente chegaram em Jati. Agora o governo precisa se planejar para o pós-transposição. Como garantir que o abastecimento humano de água não falte no interior, na zona rural, ainda são 34 cidades que dependem de carro-pipa. E, por outro lado, entender como essa água pode virar caminho para a produção, para a geração de emprego e de oportunidade, para a agricultura irrigada, para novas indústrias, para a interiorização de fábricas. E tem alguns projetos que a gente precisa tirar do papel. o Malha d'Água foi anunciado e eu quero priorizar duas ações do Malha d'Água, que é um conjunto de adutoras para abastecer cegues e distritos. Eu quero fazer no Sertão Central e na Ibiapaba logo no começo do governo iniciar esses dois projetos. e quero finalmente terminar o Cinturão das Águas, esse projeto genial criado pelo governador Esvernador Cid Gomes, que depois de oito anos ainda não foi entregue. É preciso vontade, capacidade executiva, prioridade, porque com a água do São Francisco e com esse Cinturão das Águas, os açudes vão estar abastecidos permanentemente e a água para o consumo humano garantida. Mas eu quero também fazer uma outra coisa, garantir que energia e água sirva para a agricultura irrigada. A gente pode produzir mais e melhor, ter uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário que seja menos política, menos preocupada em eleger vereador e deputado e que possa servir para fortalecer o trabalho do pequeno e médio produtor rural. Eu quero fazer com que a água possa também ser um incentivo para que fábricas e indústrias possam ocupar o interior do Ceará. Faz muito tempo que uma média e uma grande empresa não aporta aqui no Ceará, numa cidade de pequeno, médio e mais pobre município. A água serve, primeiro, para abastecer o homem e, segundo, para abastecer a economia de emprego e renda. Paulo Cearense, refleta comigo. Cinturão das Águas é uma parceria do governo do Estado com o governo federal. A transposição do São Francisco uma obra do governo federal, 97% dessa obra nos governos do PT. é essa transposição feita pelo governo federal e o convênio e a articulação do governo do Estado com o governo federal é que permitiu nós pensarmos no Cinturão das Águas. Estamos fazendo o trecho 1. Tem mais dois trechos e eu quero ser muito franco e sincero com você. Isso é obra de vários governos. Porque esse Cinturão das Águas começa no Cariri e vai subindo pelo sertão até chegar à região de Crateus, onde o governo federal está fazendo o lago de fronteira. portanto nós precisamos ter grandes reservatórios e o Estado do Ceará precisa montar uma grande rede de adutoras que permita levar água para todo o seu território. É assim que nós vamos construir segurança hídrica porque quando vier a seca nós vamos ter os reservatórios com água e tubulação de adutoras para levar para todas as cidades do Ceará. Esse é o projeto que nós precisamos para o Estado e para realizá-lo é preciso a união de forças do governo do Estado com o governo federal. Sem essa união esse projeto é apenas uma promessa. Eu não quero fazer uma promessa. Eu quero ter um compromisso de unir forças com o governo federal para nós fazermos 300 quilômetros de adutora para nós garantirmos que a transposição sirva efetivamente como vai servir ao povo do Ceará graças ao grande presidente Lula que o fez. A verdade, minha gente, é que muitas obras pensadas no passado e iniciadas estão com dificuldade de acabar. Metrô, o Centro Olímpico, um extraordinário equipamento que podia estar servindo a nossa juventude, o Cinturão das Águas caminhando a passo do Tartaruga. Eu fiz o investimento público em Fortaleza histórico, demonstrei capacidade de realizar e essa experiência que eu quero levar para terminar as obras inacabadas, porque obra lenta inacabada é prejuízo duplo, é prejuízo de dinheiro público e de lentidão para o benefício chegar para o povo. E quero, minha gente, também fazer uma reflexão mais uma vez, a tentativa de nacionalizar o debate é uma distração para demonstrar simplesmente a falta de biografia, de experiência, de preparo, de independência do candidato. Ninguém vai contar com o padrinho para governar, a gente até precisa para pedir voto, mas depois está lá o governador sozinho e precisa ter liderança, experiência testada, competência para poder governar bem para o povo. E assim encerramos as rodadas de perguntas entre os candidatos, o debate vai se encaminhando para o fim e agora teremos as considerações finais. Cada candidato tem direito a um minuto e trinta segundos. A ordem também foi definida em sorteio junto aos representantes da campanha de cada um. E quem começa é o candidato Capitão Wagner do União Brasil. Candidato, seu tempo começa agora. Thais, lhe agradecer, agradecer ao sistema Verdes Mares, saudar aqui os candidatos pelo bom debate, olhar para o cearense que nesse momento nos assiste que está indeciso em relação a quem votar. É muito importante que você lembre, o padrinho político vem, pede o voto, mas se o governador for fraco, infelizmente você vai continuar sofrendo. Avalie os candidatos, avalie as suas biografias para você tomar essa decisão. A nossa candidatura começou em junho do ano passado. Eu andei em cada um dos 184 municípios cearenses. Eu tive a oportunidade em distritos como o distrito de Sítio Alegre, lá em Morrinhos, como eu fui lá na Palestina, em Oroes, como eu fui lá em Iaiuaba, em todos os municípios cearenses. Eu queria agradecer ao povo cearense pelo carinho, queria saudar que a nossa senadora Camila Cardoso, que é candidata com o número 700, e pedi a vocês uma oportunidade para termos uma mulher nos representando no Senado. Eu queria deixar muito claro aqui que a era da perseguição vai se encerrar no Estado de Ceará e eu queria deixar também um recado para vocês, cearense. Não perca a fé, não perca a esperança, porque a hora da mudança chegou, a hora da renovação em que a gente vai ter sentado na cadeira de governador, o filho de um ex-agricultor de Oroes, que foi criado na periferia de Fortaleza com muita dificuldade, que não precisou de padrinho para ser vereador, para ser deputado estadual ou para ser deputado federal. Meu padrinho é o povo cearense e sem dúvida nenhuma, com a benção de Deus, eu queria pedir a oportunidade a vocês. E no próximo domingo, digitar 44. Não tema, você não vai precisar levar o celular para cabine e vai ter a sua liberdade. Pela ordem, a vez agora é do candidato Helmano de Freitas, do PT. O senhor também tem 1 minuto e 30 segundos, candidato. Primeiro, eu queria saudar a Thaís, quero parabenizá-la, parabenizar o sistema Verdes Mares. Quero saudar os demais candidatos, mas especialmente, eu queria agradecer a você, cearense, pelo carinho que nós fomos recebidos numa caravana do 13, eu andando com o governador Camilo, nosso candidato ao Senado, e eu senti o carinho, a energia do povo e a fé. O Brasil tem jeito e o Ceará tem lado. É o lado da esperança, é o lado da comida no prato, é o lado de oportunidade para todos, é quem abraça e apoia as mulheres. Eu sou o único candidato que tem uma vice-mulher com muito orgulho, preparada e que vai me ajudar demais a governar o Estado do Ceará, que é a Jade Romero. Eu sou o único candidato que passei a minha vida toda ao lado do povo mais pobre do Ceará, seja como advogado, seja como deputado, seja como gestor. Essa é a minha vida ao lado do povo mais humilde do Ceará. E eu, como você, sabemos o que foi feito nos últimos sete anos e meio no Ceará. Na saúde, com hospitais regionais, no Vale do Jaguaribe, no Cixaramubim, o hospital que está sendo feito da OES, da educação em tempo integral e o nosso Estado ser a melhor educação pública. Mas, como você, eu também sei que ainda precisa muito. E eu quero pedir o seu voto. Domingo, nós vamos eleger Camilo Senador. É 131. Nós vamos eleger Humano Governador 13. E nós vamos eleger Lula Presidente 13. É um Ceará três vezes mais forte para fazer ainda mais para quem mais precisa. Por isso, humildemente, eu lhe peço. Peço o seu voto. Vote 13. É Humano e Lula. 131. Senador. E, por fim, a vez do candidato Roberto Claudio, do PDT. Um minuto e 30 segundos. Candidato. Muito obrigado, Thaís. Parabéns pela mediação. Minha saudação aos candidatos e ao povo cearense. Minha gente, estamos chegando nessa reta final com alegria, otimismo, confiança e esperança que vamos construir um capítulo novo na história do povo cearense. Eu estou ao lado do meu vice, Domingos Filho, da senadora Erika Amorim, para construir um ciclo novo de prosperidade, de novas pessoas e novas ideias, que valorize a geração de 600 mil novos empregos, que cuide da saúde com o Cuida Ceará para limitar o tempo entre diagnóstico e tratamento, que possa criar os hospitais regionais do câncer, que possa avançar na educação e na capacitação para o trabalho dos nossos jovens, que possa trabalhar o fortalecimento e a interiorização da segurança pública. Minha gente, são três candidatos, mas há dois caminhos. O nosso caminho da experiência e da competência já comprovada enquanto prefeito de Fortaleza. Do outro lado, dois candidatos com propostas vazias e sem nenhuma experiência administrativa. A gente pode, em eleger um deles, perder segurança e confiança, porque esse Estado pode mais. E é preciso que a gente possa unir o povo, liderar o Ceará por novos caminhos de um novo tempo. E é por isso que eu peço o seu voto, a sua confiança, a sua militância física e digital nas redes sociais, porque esse Ceará pode e vai ter mais, votando 12 para o governo e votando sigo 12 para presidente da República. Boa noite. É isso, assim chegamos ao fim do nosso debate. Obrigada, candidato Hermano de Freitas, candidato Capitão Wagner, candidato Roberto Cláudio. Obrigada também a você que ficou até agora junto com a gente. Esperamos ter te ajudado a definir o seu voto. A eleição já é no próximo domingo e a TV Verdes Mares e... Começando com o especial Eleições 2022 com informações e serviços para você às 6h45 da manhã logo após a Santa Missa. E durante todo o dia vamos falar ao vivo dos principais locais de votação espalhados pelo Estado. Vamos acompanhar também a votação para presidente da República e senador. Muito obrigada pela sua companhia e uma excelente noite. Fique agora com o filme Spix, jogo de espiões no cinema especial. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.